Galera, tamo com mais um videozinho aqui hoje e hoje é PC Building Simulator Como pouca gente sabe, eu fui técnico de informática por muitos anos e de celular também E agora eu abandonei essa carreira, quer dizer, abandonei não, eu deixei ela de lado Mas hoje eu quero ver se eu ainda sou digno de pegar uma ferramenta e consertar um PC Como era antigamente, que eu deixava o PC, ó, bonito Então vamos pra mais um video de PC Building Simulator Se você gosta desse canal, se inscreve, deixa o like e bora Garoto, esse aqui é o nosso PCzinho Quer dizer, o nosso PC Building Simulator Eu vou tá continuando a carreira aqui Que eu já tava montando, né Então, esse aqui é a fantástica oficina do time Eu não posso mudar ainda Porque, né, por causa que Eu ainda não tenho level suficiente pra Pra upar Meu PC aqui tá ligado Parece um, ó, barulho Mas, ó, é assim, ó Eu sei que eu recebi alguns e-mails aqui E com PCs pra arrumar Olha só Mandei obra Trocar placa de vídeo Tá lá Não sei o que Vamos pro PC É isso aqui Vamos pegar esse PC E colocar na nossa bancada de trabalho E vamos ver o que que tá acontecendo Inicializar esse, ó Trocar placa de vídeo Estralagem Xeon GeForce GTX 970 Gamer ou Superior Deixa eu ver a minha Placa As minhas placas de vídeo aqui Qual que eu tenho? Ah, eu tenho só uma GTX 1050 Ti Não vai dar Então, antes de tudo Já vou encomendar essa peça Vou fechar aqui Já vou encomendar a peça Pra gente poder Já chegar aqui, né Que daí a gente já encomenda Já chega Placa de vídeo 900 GTX 970 Ele quer, né Ahn Não temos aqui 950 1050 Gamer Essa aqui não vai funcionar Aqui, garoto 970 Gamer XL não Tem que ser a menor Acho que tem que ser a menor Ou R9 Vamos montar R9 Vamos botar essa aqui Tô com muita coisa no carrinho Memória RAM Vou comprar tudo E já era Vamos desligar esse PC E vamos embora Porque amanhã é o outro dia Encerramos o dia Vamos pro trabalho agora Obrigado Lucas JP Gabriel Pelo Por se inscrever no meu canal Mano Chegamos aqui no nosso gabinete de trabalho Vamos Deixa eu ver Como assim Esse PC Tá só na tomada Não tem nenhum cabo aqui Tá funcionando Ué Vamos lá Vamos ligar Opa Deixa aqui Jack Vamos Ligar o nosso PC Caramba Faz um barulho estranho Cadê as nossas mercadorias Será que já chegou as nossas mercadorias Cara Ué Aqui tem o que Placa de vídeo Cadê Ainda não chegou Mas não é possível Que não chegou a minha placa de vídeo Não é possível mesmo Tô com um Saldo negativo de 3 mil Nossa Jack Tá Vamos desmontar Desmontando Beleza Vamos tirar essa placa de vídeo daqui Vamos tirar aqui o bagulho Isso garoto Eu vou satisfatar desse jogo Tirar a placa de vídeo Beleza Agora o que a gente tem que fazer É Instalar o sistema né Eu vou instalar mesmo Se é a placa de vídeo Vou colocar mesmo Se é a placa de vídeo Instalar o sistema Não Vou instalar depois o sistema Deixa conectado Deixa conectado Vamos ver Por que não chegou Nossas placa de vídeo Ainda Eu só queria uma placa de vídeo Mano Placa de vídeo Placa de vídeo É a R9 Que eu quero Ver aí Não GTX 970 Gamer Gamer 265 conto Comprar Se o pagamento não for atualizado Nesse contato Seu banco Para saber detalhes Ah velho Eu não acredito Cadê o meu banco Será que eu vou ter que Só quanto foi bloqueado Por falta de fundos Imposito equivalente A R$199 para ser desbloqueada Só que me faltava Agora Beleza Eu vou ter que arrumar O outro PC Vou deixar isso aqui na bancada E eu vou arrumar o PC E tem que remover a poeira Esse aqui Arrumover vírus e poeira Vou ir para esse PC Deixa eu ver Pera Esse aqui Vamos para esse Que aí Esse aqui É só inicializar Instalar Mortone 500 GB Superior Deixa eu ver Se eu tenho HD Aqui É eu tenho HD 500 GB Superior Droga Não tem um de 500 GB Drogas Não vai dar para vender Esse PC Então Drogas Drogas Esse aqui O que Troca Placa De vídeo Gabinete Completo Esse aqui Vamos pegar Esse aqui Que é o mais Nossa Parece o meu PC Antigo Olha só Está limpinho Inicializar Sistema Remover vírus E remover Poeira Meu Deus Vamos Trabalhar Para os PC Vamos remover A poeira Dele Ah Tem que remover É o gabinete Claro Isso não Nunca vai dar Quatro Parafusos Beleza Tiramos Aqui Vamos Colocar Isso aqui Vamos Limpar Limpa 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 Todinho Sugando A poeira Aqui Aqui Dentro Boa Garoto Conseguimos Limpar Todo O PC Falta Aqui Aqui Também Deixa eu ver Aqui Está tudo Certo Show Removemos A poeira Agora Vamos Colocar O SO Sistema Operacional Todos Os cabinhos De energia USB Aqui E Esse USB Também Show Beleza Vamos Ligar Ele Hum Já Ligou O sistema Vamos Adicionar Um programa Aqui Que é O antivírus Vamos Vamos Remover Todos Os vírus Dessa Máquina Boa Garoto Agora sim Antivírus Iniciando A verificação Limpar Todos Agora O PC Está Novinho Véio Pronto Agora É só Instalar A Tampa Boa Boa Garoto Instala Uma Tampinha Dele Vamos Remover Os cabos Opa Peraí Desliga Aqui Né Boa Garoto Vou Deixar Na Área De Entrega Brasil Let's go Let's go Vai Ficar Aqui Esse Que O Que Está Lá Para De Vídeo Ah Tá Esse Aqui Esse É Para Montar Boa Vamos Ver Se Recebemos Algum E-mail Ok Coletar Sem Pratas Ganhamos Sem Pratas Hein Adicionando Seguinte Para Zotac Uma 1050 Caraca Será Que Dá Para Apontar Naquele PC A 1050 Esse Aqui Vamos Ver Se Dá Para Pô Nesse Aqui A 1050 Aí A gente Já Vende Isso Aqui Já Ganha E Desbloque O Limite Ó Instalar Placa De Vídeo Quebrado Droga Dá Para Por Essa Aqui Ó Ah Garoto Nunca Duvidei Tem Que Remover Essa Plaquinha Aqui Boa E Essa Coisinha Aqui Ah Por Que Tô Colocando Aí Ó Deixa Assim Estola Placa De Vídeo Boa Garoto Fecha Aqui Fecha Tudo Boa Garoto Nossa Que Linda Que Vai Ficar Essa Máquina Vé Troquei Troquei Placa De Vídeo Por Que Que Não Coisou Cois Aqui 160 Ó Vamos Vamos Agora Colocar O Sistema Vai Aqui O Sistema Agora Vamos Ligar Ligar Máquina Apaga De Me Aqui Cabo De Energia Teclado Mouze Vamos Ligar Essa Bagácia Vai Ah Tá Faltando Ligar Aí Agora Dá Pra Ligar Boa Garoto Olha Só Que Placa De Vídeo Vé Vou Adicionar Aqui Iluminação Adicionar O Que Aqui Ativírus Tem Que Ter Né E O Que Trocar O Selecionador De Tá Pé De Pare Legal Olha Olha Só Parece A Hora Que Tô Gravando Aqui Legal Isso É Muito Legal Vamos Reiniciar Sistema Beleza Trocar Placa De Vídeo Por Que Não Apareceu Aqui Placa Inferior Instalada Ah Não Acredito Que Eu Vou Ter Que Tirar Minha Plaquinha Desliga Essa Bagácia Vamos Remover Essa Placa De Vídeo Que Eles Não Gostaram Da 1050 Ti Que Eu Instalei Poxa Poxa Cara Que Desumilde Que Desumildade Tire A Placa De Vídeo Drogas Não Vai Dar Não Vai Dar Para Ganhar Dinheiro Cara Aqui É Hoje Que Nós Vamos Ganhar Dinheiro Vamos Encerrar Esse Dia Tchau Pagar Cobranças Do Banco Vou Pular Esse Dia Mais Um Sub Marina Gabriela Seja Muito Bem Vindo Ao Nosso Canal Ah E-mail Aqui Banco Cobrança 130 Nossa Espero Que Desfusse Experiência Bancária Com Megacorp O banco Que Se Importa Ah Estou Vendo Aceitar Boa Véi 270 Trocar Cooler De Ar Remover Poeira Só Quanto Foi Bloqueado Por Forte Fundo Depois De 227 Poxa Vamos Tentar Ganhar Vida Com Esse PC Aqui Não Tá Fácil Hein Não Tá Fácil Véi Ah Tem que Amor Vigar Borguit Trocar Colegiais Que Dá Vamos Sugar Toda Poeira Boa Boa Garoto Vai 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 Que demora Hein Boa Placa Placa Vídeo Placa Mãe Toda Suada Boa Acho Que Deu Acho Que Deu Trocar Cooler Vamos Remover Cooler De Ar É Esse É O Que Tem Né Jack Beleza Vou Instalar Um Novo Aqui Esse Aqui Ó Boa Instalar O cabo Dele Né Tem Que Ter O cabo Senão Não Vai Ligar Pronto Agora Instalar O sistema Operacional Vou Instalar Um Cabo Né Boa Academia Energia O Mouze E O Tecladinho Ó Yes Baby Ligando PC Em 3 2 1 Bum Boa Garoto Pronto Desliga Essa Bagácia Vamos Colocar Tampa Aí Aí Garoto PC Prontinho Foi Desbloqueado Glória Agora Já Vai Dar Para A gente Comprar O Bagulho Do Paranauê Véi Deixa Eu Ver O Que Eu Tenho Carrinho Eu Não Vou Comprar Essas Memórias Porque Porque Senão Vai Estourar Meu Limite Véi Vou Comprar Só 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 GTX Já Estou no Vermelho De novo Encerram o Dia Vamos Travar De novo Trocar Placa Mãe Não Se Tem Placa Mãe Enquanto Foi Bloqueada De Novo Véi Trocar Placa Mãe Aceitar Eu Vou Aceitar Porque Eu Devia Ter Comprado O HD Véi O HD Eu Vou Pegar Essa Espície Aqui Que Me Já Me Já Tá Dando Novo Me Já Tá Dando Novo Vamos Instalar Uma Placa De Vídeo Aqui Que Não Chegou Minhas Peças Ainda Véi Ainda Não Chegou Minhas Placa De Vídeo Poxa Esse Cara Também Aqui Eu Vou Arrumar Aquela Que Tem Que Botar Placa Mãe Ó Vamos Pegar Esse Aqui E Trocar Placa Mãe Vamos Vamos Remover A Tampa Isso Aí Garoto Agora Vamos Ter Que Remover A Placa De Vídeo Remover Cabo Truller As Memórias Cabo Esse Cabo Também Esse Cabo Também Processador Tirar Esse Processador Daqui E Agora Tem Que Tirar A Placa Mãe Também Esse Cabo Aqui E A Placa Mãe Boa Legal Legal Agora O Droga Era Para Tirado Velho Não vai Tirar Placa Mãe Se Não tiver Todos Parafusos Tirado Chato Isso E O No Motor PC Não Tira Isso Boa Agora Vamos Estar Uma Nova Placa Mãe Placa Mãe Essa Aqui Essa Aqui Mais Cara Vou Botar Essa Aqui Boa Garoto Agora Vamos Botar As Memórias Instala Processador Né Sem Processador Não Liga Também Processador Boa Legal 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 Agora Vamos Botar O Cooler Onde Tá O Cooler Boa Agora As Memórias As Memories Memórias Tira Aqui Tira Black Ah Vou Botar Botar Aqui Essa Vai Aqui Vai Botar Do Lado Não Aí Garoto Agora Vou Instalar Os Cabos Botar Os Cabos Aqui Esse Cabo Aqui Agora Esse Cabo Aqui Esse Cabo Aqui Show Conectar HD Conectado Tudo Conectado Agora Eu vou Instalar A Placa De Vídeo Essa Aqui Boa Conectado Aqui E Colocar Tampa Aí Garoto Boa Vamos Inicializar O Sistema Energia HDMI Tecladinho Boa Garoto Liguei O Sistema Liga Ué O que Tem de Errado Aí Cabo Faltando Vamos Instalar Cabo Então Ah O botão Que liga A máquina Véi Agora Ligou Meu Garoto Vamos Botar A Tampa Aqui Legal Legal Show Agora Só Desligar E Deixar Na Área De Entrega Aqui Garoto Será Que A Gente Vai Conseguir Sair Do Vermelho Nessa Bagaça Cara Vou Desligar Esse PC Aqui Nossa Que Xadeira Que Tem Esse PC E Encerrar O Dia Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Para Mais Vídeos Igual A Esse Se Até A Próxima Um Beijo Valeu E Falou Herói